Salve Dwi Mantis, Caçadores de Sonhos, a família mais forte do YouTube Mano, antes de mais nada Dwi Mantis, vou falar que hoje minha namorada vai estar me ajudando né, como sempre Que é a pessoa que está realmente do meu lado todos os dias Porque a Lívia realmente me ajuda com muito mais coisas que vocês possam imaginar Então hoje eu queria agradecer você, mulher maravilhosa da minha vida Que atualmente né Bom Dwi Mantis, antes de mais nada também né, não esquecer de incentivar vocês gente Mano, somos todos seres humanos, temos todo mundo as mesmas capacidades Então eu queria declarar pra vocês que mano, tudo que existe nesse planeta está ao seu dispor Então dedique-se aos seus sonhos, é aquela frase lá né, acho que é do chorão O impossível é uma questão de opinião Bravo! Sem mais delongas, já faz um tempo que eu tenho falado com a B Que um dos quadros principais do meu canal é o pior versus o melhor Eu sei que já faz um tempo que o quadro está a mesma coisa e eu estou querendo dar uma variada Então a ideia de hoje, irmãs, é sem muita enrolação A cada cinco vídeos de pior versus o melhor Vocês vão me ajudar a escolher qual vai ser o restaurante que vai estar merecendo essa ajuda extra né É, esse primeiro eu que escolhi O único que realmente se destacou foi realmente a pastelaria Vamos pra lá Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu vou ajudar esse cara, o dono da pastelaria de alguma forma Se ele precisar de ajuda né Irmãs, o negócio é o seguinte, eu acabei de chegar na pastelaria do Taquedo Eu estou vendo ali ó, é aquele 1040 E mano, eu sabia que era complô desde o começo O restaurante do Abud é exatamente ali ó É a mesma ali ó Não, uma quadra pra frente B, como é que eu falo? Eu chego perguntando quem que é o dono? É Ó lá galera, não tem como ser outro Opa Oi moça, tudo bem? Moça, eu precisava de um favor Eu preciso, por favor Preciso muito, muito falar com o dono É É o Gien Gien Esse aí é o cara que gravou o vídeo lá O cara já está reconhecendo do vídeo Mano gente ó, cheguei aqui É muito da hora a estrutura do lugar É bem ó Ó, enquanto ela né Porque a minha irmã não tem respeito pela profissão dos outros Largou o Taquedo em casa e falou se virem Opa, ô querido, eu precisava, eu falei com ela já Eu preciso falar com o dono Você pode falar comigo mesmo Você é o dono? Vou dizer que sim, sou o dono Você conhece o Abud Sadek ali da Rua dos Pinheiros? Conheço Conheço É seu amigo? É Ó, bom que eu já tô, ó Eu tô pescando umas coisas aqui que ele nem tá ligado ainda Sabe quem eu sou? Sei Eu vi o vídeo que você gravou do melhor e do pior pastel E você colocou o nosso pastel lá como o melhor Como o melhor Ficamos muito felizes, cara Porque, na verdade, a primeira impressão era de medo, né Porque assim Será que a gente vai agradar e tal? Pô, legal O seu foi escolhido por mim e pela minha namorada Porque eu reassisti meus últimos vídeos de pior versus melhor E o seu foi realmente um que eu botei muita expectativa Porque tava ali 4.8 ou 4.9 O seu preço tava mais em conta do que o pior avaliado do dia O seu pastel veio numa qualidade absurda Numa quantidade, mano, perfeita para o preço E eu queria, mano, acima de qualquer coisa Primeiro, antes de mais nada Eu queria te dar o parabéns Eu sei o quanto que é difícil hoje Quando a gente tem um business Eu sei o quanto que, né Provavelmente, você deve ter batalhado Para construir tudo isso que você tem Então, tipo, e falar pra você De todo o fundo do meu coração Eu lembro do sabor do seu pastel Até hoje Então, antes de mais nada Eu posso te perguntar um pouco da sua história Pode Bom, a gente já tá aqui em Pinheiros, né Há mais ou menos 4 anos, né E na verdade o delivery, nossa A gente começou já faz mais de 3 anos, né Foi bem antes da pandemia, né Mas assim, é uma luta diária, né A gente abriu aqui e vinha construindo um público E aí com a pandemia, na verdade, o que aconteceu? Praticamente as vendas aqui no salão Ficou muito mais fraco, né Então a gente foi obrigado É um negócio que afetou muito os restaurantes Até o Abud já afetou muito E ele me fala Eu acordo todos os dias e agradeço Porta-Rusca não mantém o negócio Fala bem sincero Porque foi o negócio que aconteceu Eu vi, eu analisei Pra mim, você foi o produto que mais me surpreendeu até hoje Então hoje eu queria Você não tá entendendo o que vai acontecer, né Eu tô assim, sócio É assim, sócio Sério? Eu quero Mas mano, e sua mãe? E ela vê todas as suas finanças Vai ter que entender que pessoas que trabalham E chegam numa qualidade dessa 5 anos de trabalho Precisam ser ajudadas também, velho Querido, o negócio é o seguinte Eu quero tudo Tudo Até o que ele for e comprar Eu vou pagar pra todo mundo Pode ser? Pode ser Pode ser, vamos lá Ele não tá botando fé Calma, ele não tá entendendo Sou amigo do Abud Se eu tô falando que eu vou levar tudo Eu vou levar tudo É verdade Gente, eu tava falando com o Taqueda aqui Perguntei pra ele quantos pastéis Sai normalmente, né Na época pré-pandemia Pré-tudo Ele falou Mano, é no norte de 800 pastéis Só que agora Durante a pandemia aqui Ele tá saindo desse horário Em dia 5 da tarde até as 9 Mais um salão? É Mais um 100? Eu vou querer Porque eu sou rica! Eu não tô apontando a câmera pra você não Tá virado pra mim, tá? Qual que é o seu nome, querido? Rodrigo, é tudo por minha conta Eu tô comprando a pastelaria hoje pra mim O que você pediu? É seu Pode fazer pra ele também Fala pra lá, meu Tá tudo bonitinho Tô atrapalhando o processo inteiro Taqueda falando que é isso? Vai ser pago Pode confiar em mim, Taqueda Caldo de cana Tem de maior, moça? Do que o de um litro? Vê o de um litro pra ele também Pode ser? Não, não Bebeu um litro de caldo de cana Esse aqui é o melhor pastel de São Paulo Já comeu aqui na melhor pastelaria de São Paulo? Não? Do que você gosta? Franco catupiry Franco catupiry Vê mais um de flango aí pra mim Mais um pra você Ô meu querido, vocês querem um pastel? Já almoçou? Querido, tudo bem? Você vai querer pastel doce, irmão? É, e foi dele Do que você quer? Pastel doce Doce, do que? Doce de leite Doce de leite? Doce de leite, irmão O importante é uma coisa, irmão Você gostou do pastel? Você ainda ta com fome? Sem palavras Tá com fome? Não, não Não mesmo? Não mesmo? Ô meu querido, tudo bem? Posso pagar seu pastel hoje? Tudo por minha conta hoje Ó, gente Oi? Na sua conta aí, ó Na minha conta Gostou do pastel? É ótimo, sempre vem aqui Isso aqui é um porro? Então você já sabe que é o melhor de São Paulo, né? Então é isso Não vai dar pra levar um especial Especial aqui é R$17 É de graça Moça, faz especial pra ele O cachorro, calma aí Deus é bom Ó, eu não sei quem foi esse abençoado aqui que Deus enviou O cara vai pagar os pastel tudo Você acredita? Esse aqui, ó O que você quiser, pode pedir Deus abençoe, multiplique na sua vida Não, que isso Não, às vezes não tô entendendo Comprar pastel é o canso Não, fica amando Não, mano Nem se preocupa Posso dar? É esse aqui? Não, não Isso aí é pra você Ah, obrigado Isso não tem nada Você tá fazendo delivery? Isso aí é pra você comer Gata, gostou do pastel do Gien? Muito bom, né? Quer mais? Esses aqui são todos os pastéis que eu vou levar embora aqui hoje Caramba, mano Pô, ele é pesado, né? É fechado É recheado o negócio A gente anotou aqui, total, 180 pastéis 180 pastéis Isso Agora falando sério Ó É, aqui, aqui tem 100, mais ou menos Os que você deu com os motovóis, deu com os vinhos Aquele cara lá, ele pegou aqui que apontou só três Ele levou mais de dez? Já passou de 150 É, eu acho que tô suando Seus problemas acabaram Você não precisa pagar por um pastel hoje O que o senhor quiser é por minha conta Vê, como você ficou com o Thug lá fora até agora Você tem uma única missão Dá um jeito de colocar isso de pastel no carro Vá Pessoal, vai caber no carro Vai caber Aonde? Vai caber, né? Não importa mais em um carro Se vira, hoje é o sucesso dos pastéis Agora chegou a parte do vídeo que eu mais gosto Pagar Tá dando coceira? É só vir ou o ar? O ar-condicionado desligou aqui O Paqueta terminou de filmar Eu não deixei ele falar o valor até agora Porque eu quero que vocês escutem Ao mesmo tempo que eu vou escutar Pra gente ter a reação juntos Essa é a conta de ovo Se eu pedir o menu inteiro do Abud Ele cobrou 500 reais a mais Você tá enrolando Tomara que não passe Não! Vem, é isso Vamos comer tudo Eu não tenho esse dinheiro Passou? Mas no crédito, né? No crédito você paga e você vê depois, né? E aí a sua mãe vai ficar como? Não, minha mãe vai ter que entender Que eu nasci com a doa pastel Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá as vibandas Mas eu passei o meu número Pra um dos caras que pegou O que pegou os 16 pastéis especiais Entendeu, gente? Que da hora, véi! Eu acho melhor colocar ali do banco de trás Sabe qual é o bom desses pastéis? Não, não Graças a Deus é tudo super muito bem embalado E, mano, sabe qual é o bom desse pastel? Ele não tem óleo Fazem tão bem feito Porque, ó, não fica óleo Não escorre o óleo Não vai escorrer pastel Não vai escorrer óleo Não vai escorrer óleo de pastel Ó, meu querido Primeiro, cheguei, cheguei Você conhece o canal? Conheço Você gosta de pastel? Vamos lá Pô, bem verdadeiro, hein? Fazendo pelo menos Obrigadão Ah, esses aqui eu vou subir lá perto de casa Não quer mais, quer mais um Ah, é Valeu Tamo junto, irmão Valeu, meu querido Tamo junto Bom, do irmão Isso é isso aí, mano Eu já tô com a bateria vazia aqui na câmera, né? Se eu tô curtindo o meu pastelzinho Entre um milhão de pastéis que eu tenho Eu vou comer esse, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, mano Vai depender de vocês Qual vai ser o próximo estabelecimento Que a gente vai fazer alguma loucura pra ajudar Então acompanha E é isso aí, mano Se dediquem Vamos pra cima Tá, tá vermelho Tá vermelho a bateria Bom, do irmão Eu vou sair pra distribuir Num lugar de baixo da ponte Que foi o mesmo vídeo Que eu e o Abud A gente gravou Queimando tênis Moradores de rua E surpreendendo ele com 10 novos Só que eu não vou poder levar a câmera Porque não vai estar com bateria Ela vai ficar em casa carregando Mas é isso aí Olá, irmão Mas só eu lembrei de você Porque você é o cara mais firmeza Que tem aqui, ó Nesse prédio inteiro, mano Cara, obrigado, hein? E eu vou te dar com mais, hein? Vai ter vídeo só com...